Olá a todos automotivados por carros estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando do HB20 modelo 2023 houve algumas alterações na frente na traseira parte elétrica a caixa de fusíveis totalmente diferente do modelo 2022 no nosso canal já possui a caixa de fusível nova se você tem interesse procura aí no nosso canal que você vai encontrar HB20 modelo 2023 e o botãozinho da trava para acender essa luzinha eles continuam mandando o fusível junto com o manual de instrução do proprietário e nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês o local aonde coloca esse fusível para que essa luzinha de alerta possa acender no até o 2022 eu também tenho um vídeo aí no canal e era na posição 15 e esse modelo 2023 como a caixa de fusível mudou a posição também mudou é continua sendo um fusível de 10 amperes vermelhinho mas a posição mudou se você não tá acendendo no seu carro aí e você precisa acertar essa situação fica conosco eu vou mostrar para você agora aqui no automotivado por carros vamos aqui para o interior do veículo vou estar apertando a tecla e ela acontece isso não acende e aí vamos dizer que é pós-chave vamos pôr a chave aqui para tá ligando o carro pelo menos meia chave meia chave ligada também não acende tem nada a ver com pós-chave ele vem de fábrica sem o fusível que acende essa luzinha aí olha o fusível onde tá no manual do proprietário isso desde o modelo anterior tem um vídeo dele aqui no canal 2022 vem o fusível separado aí muitos não não sabem para que que vem esse fusível acho que é reserva mas não é ele é específico para essa função é claro que você pode usar onde você quiser vamos estar abrindo ela ela é bem fácil de abrir não tem parafuso não tem nada puxa embaixo depois desce ela travinha bem simples ó para você não correr o risco de quebrar veja que a caixa de fusível é bem diferente da do ano passado e o 2021 do modelo 2022 eu vou contar aqui de 1 até 7 7 fusíveis na oitava posição nós vamos estar colocando esse fusível de 10 amperes e agora nós vamos fazer o teste desligado e com pós-chave e não tem nada a ver com a chave mas vamos aqui tirar a dúvida de algum dos nossos inscritos olha lá acendeu apagou agora eu vou desligar a chave e vamos apertar aqui de novo acendeu e apagou então não tem nada a ver com pós-chave tem a ver com o fusível que não vem colocado não sei o motivo desde o modelo no ano passado eu busquei informação o porquê que o fusível não vem no lugar mas não consegui se você souber o porquê esse fusível vem fora da posição pode deixar aí nos comentários se você conhece alguém que tem hb20 compartilha o vídeo a travinha do capô aqui bem simples e aqui está a frente do 2023 te abenha do vento te abenha do vento que você conhece algo maisガチャ amizante madera do vento te abenha do vento o vento é só que cgorins te abenha do vento depois ó ó